Quando eu comecei a assistir a TV Novo Tempo, eu também vi o Anjo da Esperança. Aí eu me interessei para ser um Anjo da Esperança. E hoje eu sou um Anjo da Esperança, porque me trouxe tanta coisa a TV Novo Tempo, me deu tanta coisa, eu disse não, todas as pessoas têm que ser um Anjo da Esperança. Mas se não fosse o trabalho do Novo Tempo, do Anjo da Esperança, de alguém pensar em ajudar o próximo, talvez eu não teria conhecido a igreja, que automaticamente conhecia Deus. Então, para que as outras pessoas que não têm o conhecimento, que não estão vivendo uma nova vida debaixo da graça de Deus, vão ter com o Novo Tempo, entrando dentro do nosso lar, o estudo bíblico, entra tudo de bom, das coisas boas de Deus, através do Anjo da Esperança. Ser um Anjo significa ser um ajudador, um mensageiro e um cuidador. Não é à toa que há 15 anos, a Novo Tempo escolheu chamar os doadores de Anjos da Esperança. Afinal, são eles que ajudam não só a levar a mensagem do Evangelho, mas também a cuidar de cada um que a recebe. Esse cuidado é demonstrado de diversas formas, mas principalmente no carinho ao ensinar. Aí, ali, eu aprendi, seja um Anjo da Esperança, para você dar continuidade nas obras de Deus. Ela me alcançou e ela pode alcançar outras pessoas. Há Novo Tempo me ensinou a seguir o que é certo. E isso tudo através da Palavra de Deus. Eu agradeço a esses Anjos da Esperança, que eu acredito que é através deles que conseguiu chegar até a mim essa mensagem maravilhosa, que é o Anjo de Deus, né? Vindo trazer para mim essa Palavra. A Novo Tempo, ela nos resgatou. Ela tirou a gente lá das trevas e trouxe para a luz. Se a gente não tivesse conhecido a Novo Tempo, a gente talvez estaria da mesma forma. E ela reconstruiu o nosso lar. Se eu pudesse, agradeceria a todos os doadores, em particular um cada um, porque, assim, um casamento é muito importante. E foi através dessas doações que mantém a Novo Tempo no ar, que o meu casamento foi restaurado. Restauração, resgate, transformação. É isso que Deus faz quando recebe permissão para agir em uma vida. A Novo Tempo tem sido uma ferramenta para que isso aconteça. Mas essas mudanças só são possíveis graças à ajuda desses Anjos, que escolheram levar esperança anunciando a volta de Jesus. E eu quero de antemão agradecer as pessoas que contribuem para que isso aconteça. Porque eu sei que, eu estou falando, é a ponta da lança. Mas tem mãos fortes que estão lançando isso para o alvo que Deus escolheu, que é os Anjos da Esperança. O que sustenta a coluna e o baluarte da verdade, né, que a Bíblia fala? É os Anjos da Esperança. Eu acredito que esse ministério é dos Anjos lá em Apocalipse 14, 6. Então, a Novo Tempo, hoje, com todo esse conteúdo, a base dela é os Anjos da Esperança. Então, eu quero deixar a minha gratidão, minha eterna gratidão, pelo que a Novo Tempo faz por intermédio dos Anjos da Esperança. em relação às pessoas que são Anjos, realmente. Eu até me emociono porque, hoje, o meu maior desejo é ver Cristo voltando nas nuvens. Mas as pessoas que ajudam, às vezes, eu não sei se elas têm a noção do quanto é importante alguém ter o conhecimento que nos tiga através do Novo Tempo. Eu posso dizer que hoje eu vivo num mundo de pecado, mas eu sou uma pessoa muito feliz. Tanto no meu casamento, com a minha filha e com os meus familiares. E eu agradeço a Deus pelas pessoas que auxiliam a Novo Tempo nesse trabalho.